São duas da manhã, eu de calça e blusa O tempo frio, do céu cai chuva Eu sou sozinho, parceiro e é foda Com meu destino ninguém mais se importa Chegar no ponto que eu cheguei é lamentável Estado físico inacreditável Eu sinto crise, eu sinto convulsão É muito triste o meu estado, sangue bom Trinta quilos mais magro, vai vendo O resultado é por essência do veneno Se eu te acalmar, a cabreiragem me acelera O demônio rouba a alma, o inferno me sequestra Cadê a luz que vem lá do céu? Cadê Jesus pra julgar mais esse réu? Tenho vontade de morrer constantemente O descontrole da mente me deixa impaciente É foda, eu saio que nem louco pela rua Meu nego humano é o cão na cintura Eu preferia tá falando de amor Falando das crianças e não da minha dor Mas eu sou o espelho da agonia de um homem Sem identidade, caráter, sem nome Sem merced, sal, de um mitiço, bicho Consumido na praga do apocalipse São jovem, sem esperança de vida Tão novo e já suicida São duas da manhã, faz chuva Pesandela, ainda continua o dia frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sei você não viu o depoimento de um viciado Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sei você não viu o depoimento de um viciado Eu comecei de forma curiosa Um cigarro de maconha não era droga Era o que todo mundo me falava Experimentei, nem eu mesmo acreditava Primeira vez, outra sensação Segunda vez, mó barata ilusão Mundo do sonho, me sinto mais leve Enquanto isso, meus neurônios fervem Sentia fome, sentia a viagem inteira Observava de longe a paisagem Fumaça me deixava cada vez mais louco Você percebeu, já era o próprio demônio Segundo passo, bem a cocaína Morava com a minha mãe Me lembro da minha mina feliz Você cheirava comigo sem parar Deus louco, vinte e quatro horas no ar Parei com o estudo, perdi até o trampo Ganhei um mundo, uma desilusão e tanto Perdi a minha própria mãe, que trauma Morreu de desgosto por minha causa Nem assim eu consegui parar Vixe, só a morte pode me libertar Eu roubava pra sobreviver, ou melhor Pra manter o vício e não morrer, que dó Suicídio lento era o processo Eu nunca fui estrela, eu nunca fiz sucesso Contaminado HIV positivo A diferença do inimigo pro perigo, aí São duas da manhã faz chuva O pesadelo ainda continua Continua ladrão O pesadelo ainda continua O dia frio, um bom lugar pra ler o livro O pensamento lá em você Eu sem você não vivo O depoimento de um viciado O dia frio, um bom lugar pra ler o livro O pensamento lá em você Eu sem você não vivo O depoimento de um viciado Amigo aí, eu falei essa palavra Me desculpa, foi erro, não pega nada Eu nunca tive amigo nessa porra Só prejuízo na vida de ponta a ponta Mas quem vai se importar? Eu sou apenas mais um A idade com o viciado, infelizmente comum Mais um entre mil ou um milhão Ladrão, escravo dessa triste detenção ou não? Eu sou o Rafael e nem a Vera Fisch A minha história parceira é mais triste Eu nunca engoli escova de cabelo Mas já matei pelo craque pro dinheiro Me chama Não sigo a fama ou drama Ou a lama de fogo eterno Condenado à escuridão de inferno Hoje eu sou um louco de intensa coragem Com o ferro a favor do craque Não sei se a malandragem é minissérie Ou história, mas sei Que a carreira parceira é sem glória Eu vou tentar não matar mais ninguém Chega de ser refém e precisa do bem Vou entregar a Deus a minha vida Vou acreditar nas palavras da Bíblia Arrependido de todos os pecados Ter conseguido escapar do diabo Espero que a minha história sirva de exemplo Pra quem tá começando Parceiro como eu comecei Que se afaste das drogas Enquanto é tempo pra não provar Do veneno que eu provei É embaçado o sangue bom Vai por mim Tudo nessa vida tem um fim Se duas da manhã faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua É madrugada, faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua Um dia frio Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sem você não vivo O depoimento de um viciado Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sem você não vivo No depoimento de um viciado